A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai meu samba triste, vai mostrar que ainda existe o poder do amor Haja letra, tanta gente aí que desconhece seu amor Haja letra, tanta gente aí que desconhece seu amor Mas passa dia, mês e ano, vai aumentando o exército, ambição, pé de engano Coisas que se vejam perto, gente que passa no mundo E não deixa uma saudade, nunca teve alegria Nem um jeito de vontade Eu me amarro nesse samba, o meu sentimento se agita é a forma lá que ele tá De empurrar os meus dias, o meu samba principia Quando amo de verdade, que se faz de nostalgia Da próxima Liberdade Lararayá 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 Lelalaia, em cada canto, em cada canto mais que lançar Nada tem um sego a um desejo de ser feliz e ter na vida Não caia um momento sem pensar em sofrimento Vai fazer o sábado, vai gostar da início do seu poder do amor Aja letra, tanta gente aí que desconhece seu amor Aja letra, tanta gente aí que desconhece seu amor Mas passadinha, mês e ano, vai aumentando o exército, a mistura é gigante Coisas que se vejo perto, gente que passa no mundo E não deixo a saudade, nunca fez minha alegria Nem um jato de bondade, eu gravava no meu samba O meu sentimento se agita, é a forma mais nega E o barulho de gira, meu samba precisa Urboso de verdade, e se baixe nós皇u E jamais tira liberdade Lá,alá,á,á,á,á Lá,alá,á,á,á Lá,á,á,á,á,á Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ninguém pode definir exatamente Você quer passar a rede e passar Que ela é ser feita A sua empreendente Ninguém tem gosto de curar Ninguém tem gosto de curar Não se pode duvidar Como é que eu estou aqui aqui E ainda não sei Ninguém tem gosto de curar 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 Amém. Amém.